Campeonato Paulista no Morumbi, São Paulo e Internacional de Limeira. Márcio Santos de cabeça faz São Paulo 1 a 0. Dodô toca para Serginho que chuta na saída do goleiro Wendel. São Paulo 2 a 0. Agora Dodô invade a área, engana Wendel e marca. Final, São Paulo 3, Internacional de Limeira 0.